Fala pessoal que está assistindo o canal falando sobre futebol e neste vídeo vamos falar sobre os 4 maiores times do Acre Em quarto lugar está o Independência Futebol Clube que foi fundado em 2 de agosto de 1946 Seus títulos são 11 campeonatos acrianos e 3 torneios início Seu estádio é o Marinho Monte porém manda seus jogos na Arena Florestão Em terceiro lugar está o Atlético Acreano que foi fundado em 27 de abril de 1952 Seus títulos são 9 campeonatos acrianos e 10 torneios início Seu estádio é o Florestão mas manda seus jogos na Arena da Floresta E seu maior rival é o Rio Branco do Acre Em segundo lugar está o Juventus do Acre que foi fundado em 1 de março de 1966 Seus títulos são 14 campeonatos acrianos e 10 torneios início Seu estádio é esse Trabalíngua mas manda seus jogos na Arena da Floresta E seu rival é o Rio Branco do Acre Em primeiro lugar está o Rio Branco do Acre que foi fundado em 8 de junho de 1919 Seus títulos são 1 Copa Norte, 47 campeonatos acrianos e 15 torneios início Seu estádio é o José de Melo Mas manda seus jogos na Arena da Floresta E seu maior rival é o Atlético Acreano Pra mim não existe melhor Que se escolnei o Floresta Que se escolnei e o Floresta Vai ser o Brasil Para mim não existe melhor Se escolneio é oρέego E Herbaldistão Se escolnei Ero SaVol